E, deputada Sheila, a presidência vai suspender os trabalhos para aguardar a chegada do deputado João Leite. Estão suspensos os nossos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos. A presidência declara aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que estão presentes os deputados João Leite, sargento Rodrigues e, remotamente, a deputada delegada Sheila. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. O ofício do senhor Rogério Greco, secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 8436-2021 de autoria desse deputado, informando acerca dos fatos constantes do documento que encaminha referentes às denúncias anônimas contra o, então, subsecretário de atendimento sócio-educativo Danilo Sala e a superintendente de atendimento ao adolescente, à época, Gisele e Cirilo, foram abertos sete inquéritos e que, após a apuração, foram arquivados. Requerimento 9.121-2021 de autoria do deputado Fernando Pacheco, que 9.405-2021 de autoria desse deputado e dos deputados Carlos Soares e João Leite, formando o embasamento legal da imposição de que sejam observados os limites máximos para os prazos dos contratos temporários para a contratação de pessoal, que são oito anos. Uma modificação na Lei nº 23.630 de 2020 determina que a suspensão dos prazos de termo do contrato por tempo determinado, definidos na Lei nº 18.165 de 2009, não poderá ultrapassar a data de 1º de fevereiro de 2021, mesmo que o Estado ainda se encontre em estado de calamidade pública, assim explicou o que diante do início das rescisões contratuais de prestadores de serviços do Estado. O FIS da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento de número de 9.042-2021 de autoria dos membros dessa comissão, formando que o Governo de Minas Gerais retomou a partir de setembro de 2021 o pagamento das férias-prêmio aos servidores de maneira que até dezembro de 2022 serão destinados mensalmente R$ 32 milhões para o pagamento desse benefício. ministro, disse que os pagamentos serão realizados na última semana de cada mês, obedecendo a data cronológica da vigência da aposentadoria do servidor. Destacou que o portal do servidor, desde o mês de outubro de 2021, além de outras informações, divulga mensalmente quais os meses e ano de vigência da aposentadoria serão quitados e a data do pagamento subsequente. O fim da senhora Flávia Fátia Lopes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Requerimento 10.072, de autoridade de deputado, informando que o comandante da Polícia Militar informa que existem questões jurídicas que afetam a sua capacidade de se manifestar sobre a devolução da cobrança de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados policiais militares ativos e inativos das pensionistas, ressaltou que as referidas decisões do STF foram proferidas em sede de controle incidental ou de constitucionalidade, e logo como regra o efeito do afastamento da norma discutida e a consequente inaplicidade do diploma normativo dessas decisões, se exige apenas às circunstâncias do caso concreto e às suas partes, o que não é o caso de Minas Gerais. Enganado, né? Requerimento 10.075, de autoridade de deputado, informando que, conforme previsto na Resolução Estadual 01-2010, encaminhada mensalmente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e ao Ministério Público de Minas Gerais, os dados alusivos a casos de vitimização e detalhidade da ação policial através do e-mail institucional. 10.076, de autoridade de deputado, informando o montante dos recursos financeiros de investimentos realizados pelo Estado na PMG, totalizando 305 milhões, detalhados de 2007 a 2021. Oficio Orlon Dias do Nascimento Botelho, chefe do Estado-Mal do Corpo Bombeiro Militar, prestando informação e requerimento 10.074, de autoridade de deputado, informando que foi definido o âmbito do Poder Executivo que compete a SEJUSP, a aplicação dos dados relativos à Lei nº 3.772, de 2000. Caberá a SEJUSP, desse modo, proceder a ampliação à compilação dos dados recebidos de todos os órgãos de segurança pública. Acrescentou que os dados referentes à SEJUSP estão sendo providenciados. Com maior brevidade possível, serão encaminhadas a SEJUSP. Oficio Coronel Edgar Esteve da Silva, comandante-geral do Corpo Bombeiro, prestando informação relativas ao requerimento de autoridade de deputado, encaminhando planilhas detalhadas relativas aos créditos orçamentários de investimentos, advindos de imensos parlamentares, taxas de incêndio e recursos ordinários do Estado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve e requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com os policiais civis pelo sucesso da operação realizada no dia 7 de abril de 2022, que resultou na prisão em flagrante de quatro envolvidos no tráfico interestadual de drogas na cidade de Juiz de Fora. É querendo que seja dada ciência da manifestação a delegada Flávia Amara Camargos Murta, do 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora. Em votação, requerimento, como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota a ilustre deputada delegada Cheira? Voto sim, senhor presidente. Requerimento está, portanto, aprovado. Deputado Eli Grilo, como vota a vossa excelência? Deputado Coronel Sandro, como vota... Vossa excelência. Como vota o deputado Coronel Sandro? Requerimento de moção de aplausos, deputado Noraldino Júnior. Libera o microfone, deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro, estamos votando um requerimento do deputado Noraldino Júnior, que é uma moção de aplausos a policiais civis que fizeram a prisão de traficantes no município de Juiz de Fora. Como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Ok. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Passo a presidência dos trabalhos, ao deputado João Leite, para apresentação de requerimento de minha autoria. Assumindo a presidência, passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militários do Estado do Rio de Janeiro. Pedido de providência, para que se proceda à devida vistoria no carro alegórico, abre alas da escola de samba, em cima da hora e dentro de sua competência, apure os fatos relacionados ao acidente que vitimou fatalmente a criança Raquel Antunes da Silva, de apenas 11 anos de idade. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, seja encaminhado ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro e pedir providência, para que se proceda à devida vistoria no veículo utilizado como carro alegórico, abre alas pela escola de samba em cima da hora e dentro de sua competência, apure os fatos em razão do crime de trânsito praticado na Avenida Marquês de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, na noite do dia 20 de abril de 2022, que causou a morte da criança Raquel Antunes da Silva, de 11 anos de idade. Outro requerimento, pedido de providência para que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, desculpa, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pedido de providência para que todas as medidas legais cabíveis sejam tomadas diante da prata do crime envolvendo a escola de samba em cima da hora, que na noite do dia 21 de abril de 2022 causou acidente com o seu carro alegórico, abre alas, ao final de seu desfile na Avenida Marquês de Sapucaí, na cidade do Rio de Janeiro, em que faleceu a criança Raquel Antunes da Silva, de 11 anos de idade. Esses são os requerimentos, deputado João Leite. Não, esses outros aqui não tem que passar, presidente. Em votação, os requerimentos, deputado João Leite vota sim, como vota a deputada delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado delegado Eli Grilo. Deputado delegado Eli Grilo, abre o seu microfone, por favor. Como vossa excelência vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Retorno no comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesma requerimento dos deputados, Sargento Rodrigues e João Leite, os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência intervenimentar, seja formulado em voto e congratulações com o primeiro batalhão da Polícia Militar, pelo brilhante trabalho desempenhado, pelo comandante e os militares do referido do batalhão e alcançar a marca de 140 dias sem homicídios em sua área de atuação. Requer ainda que seja dada ciência dessa informação ao comandante-geral da Polícia Militar, à cidade administrativa. A presidência passa, considerando a autoria desse deputado, deputado João Leite, passa a presidência dos trabalhos à deputada e delegada Cheira para que proceda a votação do requerimento. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Alegrilo? Deputado Alegrilo está conectado? Delegada Cheira, parece que o áudio do doutor Alegrilo está travado, porque ele está no trânsito, está travado. Pode continuar o processo de votação. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim. Aprovado o requerimento, essa deputada vota sim. Aprovado o requerimento, devolve o trabalho à presidência do deputado Sargento Rodrigues. Obrigada. Obrigada. Obrigado, delegada Cheira. Obrigado, deputado Alegrilo, deputado Coronel Sandro. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Não, senhor presidente. Ok. Podemos encerrar a reunião? Deputado João Leite, mais alguma coisa para apresentar? Não, senhor presidente. Ok. A presidência agradece a participação remota da ilusa deputada, delegada Cheira, do deputado Alegrilo, do deputado Coronel Sandro, da presidência do deputado João Leite. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, senhor comandante. Obrigado, senhor comandante. Cheio de serviço. E aqui? Deixa eu...